Música Cantador só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto a dor Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto a dor Cantador não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que me vê E pro mundo que me eu sempre é dor Mas é forte pra escandar a morte Pra todos ouvir a voz, mesmo o mundo O grande que serve em meu corpo e eu Se meu peito ao amor que me morrer Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor, canto a vida perdida sem amor Amanhã se desce de amor Meu caminho é sem volta e sem dor Eu vou pra onde a estrada se vai Cantador só sei cantar Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto a dor Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto a amor Cantador não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que me vê E pro mundo que me eu canto é dor Mas é forte pra escandar a vida e a morte Pra todos ouvirem minha voz, mesmo o mundo E pro mundo que me vê Que serve em meu corpo e eu Se meu peito ao amor que me morrer Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto a dor Cantador só sei cantar Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte Obrigado.